Douglas Engelbart foi um dos visionários que ajudaram a fazer do futuro o que ele é hoje. No que foi visto como uma apresentação multimídia no início dos anos 60, ele introduziu uma nova forma de se comunicar com o computador. É uma pequena coisa de tudo que eu estava tentando fazer, mas tudo bem, é algo que todo mundo sabe e sabe. E como ele começou, é muito bem direto. Esse engraçado foi o primeiro primeiro mouse. Foi feito de madeira, o interior foi fechado com essas coisas de metal, e a maior parte do que foi esses dois wheels, um de que é um horizontal e o outro é um vertical. Se você move de lado, um wheel faz o rolling e o outro faz o sliding. O mouse que nós conhecemos hoje rola com uma bola que gira duas rodas fendidas montadas em ângulos corretos. Quando as rodas giram, a luz brilha através das fendas e produz um sinal elétrico que indica ao computador as novas coordenadas horizontais e verticais do cursor. Todos assumem que quando o mundo se interessa nesse tipo de interativo, claro, eles provavelmente usam isso, mas eles o dão algum nome dignificado. Então é um tipo de chute que ele escapa fora do mundo, com seu nome mousy. Amém. Amém.